Olá, tudo bem? Estamos chegando com mais um Fala Galera, na semana que o Sampaio Corrêa vai entrar em campo e fará sua estreia no Campeonato Brasileiro, que dá largada neste fim de semana. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui, porque eles valem a sua participação aqui no Fala Galera. E aí, tá animado? Sampaio Corrêa, contagem regressiva, vamos falar todo dia, contagem regressiva. A bola vai rolar no próximo sábado. Olha, mas o Sampaio Corrêa também tem quadra nesta semana, hein, galera? Tem quadra, tem basquete, o Sampaio buscando o seu quarto título na Liga Nacional e nós estaremos transmitindo aqui no canal, por isso é importante que você acione aí o sininho para as notificações das lives das nossas transmissões. O Sampaio Corrêa vai estrear, então, diante do Atlético Goianiense, o time Tribolo não foi bem no início da temporada e o torcedor aqui tá mandando o seu recadinho, tá gostando, não tá gostando. A gente fez uma pergunta também de um jogador que tá no Santa Cruz e é uma pergunta do canal, moçada, é do canal. O Sampaio não tá manifestando o interesse de contratar o G2, mas aquela velha história, o cara tá lá na Série D, ele resolveria o problema do Sampaio Corrêa? Muitos comentários chegaram e a gente vai passar, a partir de agora, a ver os comentários aqui do torcedor no canal, o Laércio Costa narrador, que também comentou outros assuntos em outras postagens anteriores aqui no canal. Então, vamos lá, para a primeira participação do torcedor. Sobre Felipe G2, Laércio Costa, rapaz, vamos ganhar no sábado do Atlético Goianiense. Mas ele comentou dentro do conteúdo, mas não se manifestou a respeito, né? Mas tá dado o recadinho aqui, tá bom, Miguel Luz do Carmo? Franklin de Araújo Pinheiro, sou boliviano, não acredito nessa comissão técnica. Franklin, ele é da Princesa da Baixada Maranhense. Alô, Franklin de Araújo Pinheiro, meu conterrâneo, um grande abraço. Obrigado aqui pela sua participação. Venha mais vezes participar aqui do nosso conteúdo aqui do canal. Vamos lá para mais comentários do torcedor. Tony Barreto, maior bairro de São Luís atualmente é a Cidade Operária. Sim, né? Anjo da Guarda da Cidade Operária, são os maiores bairros realmente aqui de São Luís. E a Cidade Operária é um crescimento fantástico, né? Da Cidade Operária. Tony Barreto, muito, muitíssimo obrigado aqui, valeu. Aldaí Mendes seria uma boa opção para o meio de campo da Bolívia querida. Aqui o Felipe G2, a opinião do Aldaí Mendes. Jogador bem técnico, jogou bastante no Clube do Remo em algumas temporadas. Hoje está no Santa Cruz, é um time de quarta divisão, né? Por isso a pergunta, não caberia em um time da Série B, o Felipe G2? E aí o torcedor está se manifestando, trazendo aqui a sua participação. O Tony Barreto ainda comenta de novo, ele diz sobre o Felipe G2. Já vi ele jogando no Remo, cinco jogos. Não achei lá essas coisas. Dá sorrisos aqui, o Tony Barreto. É, o Tony Barreto já viu cinco jogos, pelo menos lá, do Felipe G2. Mas, o Hamilton Pereira Santos, Laércio, já vi jogando em vários clubes. Na minha humilde opinião, não seria o meio esquerda que precisamos. O cara seria o Peninha do Caxias do Rio Grande do Sul. Olha aí, presidente, né? Peninha do Caxias do Rio Grande do Sul. Vou dar uma pesquisada, viu, Hamilton? Aí no Peninha do Caxias do Rio Grande do Sul, na sua avaliação, seria o 10 aí do Sampaio Corrêa, que trouxe o Neto Paraíba, que vai jogar, creio, diante do Atlético Goianiense. Hamilton Pereira, obrigado. Tony Barreto, Aldaí Mendes, valeu aqui a participação. No Fala Galera, Henrique Carvalho. O Felipe G2 ainda não mostrou para que veio no Santa Cruz. Ele tem sido bastante, como eu diria aqui, substituído, né? Joga um tempo, parece que o problema dele está lá na preparação física. O Felipe G2. Henrique Carvalho, like aqui para te nos comentários. Pedro de Jesus, Laércio, é verdade que agora, com esse formato, só vão cair três clubes? Pedro de Jesus, não, não, não passou. Vão continuar caindo quatro clubes para a Série A, para a Série B. Então, o formato continua sendo o mesmo. Eles tentaram, mas viram que era uma bobagem, né? Para tentar proteger os grandes, né? Que tem caído bastante. Mas permanece, sim, o formato de quatro equipes. Caindo, quatro equipes subindo. Imagina, tem que subir o mesmo tanto. Para cair menos, tem que subir menos, né? Então, não foi aceito aqui. Mas houve, sim, esse lance aí. Conversaram sobre isso lá na reunião do Conselho, na Confederação Brasileira de Futebol. O que mais aqui? Pedro de Jesus, então, valeu. Eu acredito que o Sampaio vai ganhar do Atlético. O Pedro pontua aqui também. E José Francisco, bom jogador, sempre está por aqui no Pará. É, jogou bastante lá no clube do Remo, né? O time lá do G2. Então, G2, você vê essa passagem no Remo. E eu creio que nos primeiros anos de Remo ele foi muito bem. Depois acabou que alguns técnicos não colocavam e tal. No Remo ele jogou 19 vezes em 2020. Ele marcou dois gols. 51 jogos em 2021. Marcou nove gols e deu uma assistência. Em 2022 foram nove jogos e apenas um gol no Remo. Então, de 2020 a 2021, até 2022, ele esteve no início. Lá no clube do Remo de Belém do Pará. O Felipe já dói. Sabe, para pontuar aqui com o torcedor, mandando o seu recadinho. Então, minha galera, vamos nessa. Vamos lá para mais outros comentários aqui. A gente vai aos poucos chegando lá. Jacinto Ferreira vai fazer é time de veterano. Ô, rapaz, o G2 é tão velho assim, Jacinto Ferreira. Vamos ver aqui quantos anos tem o Felipe G2. Felipe G2 tem 29 anos. Ele não é aquele jogador veterano. Felipe G2 da Conceição, 29 anos de idade. Ele é do Uruguai. Ele é dupla nacionalidade, brasileiro e uruguaio. Então, a naturalidade é de Mussum, Rio Grande do Sul. Tem um 1,77m de altura. Então, esse é o Felipe G2. É bom lembrar que o canal apenas especulou. O jogador como o G2 na Série D pelo Santa Cruz resolveria o problema do Sampaio, do meio de campo, da 10. Aí você está dando a sua opinião. É bom a gente sempre deixar muito claro aqui que não houve nenhuma manifestação do Sampaio nesse momento em contratá-lo. Entre G2 e Jean-Carlo, fico com Jean-Carlo. Diz aqui o Ibama, França. Jean-Carlo está no Ceará. Aí diz aqui também, eu desde 1923, eu também. Lucídio Nunes, esse Felipe G2 é um meio excelente. Seria bom demais para o Sampaio. Veja as opiniões que elas são bastante divergentes. Aqui tem o Leandro Martins que diz o seguinte. Felipe G2 é tipo Varley, não tem velocidade. Mas tem muita técnica. O negócio é botar o cara para jogar, né? Para ganhar exatamente mais... Eu acho que é uma preparação física, né, Leandro Martins? Ele é bom, sem dúvida, tem uma técnica muito boa. Jogador de chegada mesmo na área. Mas é preciso ter fôlego. E ainda mais jogando no meio de campo. Jogando no meio de campo é que tem fôlego para ir e voltar na marcação. E não é a praia do G2. Com certeza não é. Precisava estar bem fisicamente. O Hilder Sampaio, o Felipe G2 é uma boa... Já vi muitas vezes jogar aqui no Remo. Bom jogador. Está aí que apontou, mas ainda há pouco o Hilder Sampaio. Valeu. O Fernando, ele diz aqui. Eu sou muito prático. E às vezes tem muita gente que não gosta. Se não serve para o Santa Cruz, não serve para o Sampaio. Forneci o link dos salários dos jogadores do Água Santa. E daria para o Sampaio o mais caro. Que seria o Mezenga. Tinha salário de 26 mil dólares. Mas parece que já vai para outro time de São Paulo mesmo. Antônio Abel Cavalcante. Felipe G2 organiza qualquer meio de campo. Bom jogador. Fala aqui o Abel Cavalcante. Valeu, Abel. Obrigado aqui pela sua participação. Bem coerente também. O grande Abel. É bom jogador. Se a parte física não está de favorecendo, é botar o cara para trabalhar na parte física. Depende muito de onde ele chega. Não pode se acomodar, não. Porque jogador acomodado também não tem condição. O Miguel Luz do Carmo. Lácio Costa. Agora é Série A. Vamos subir Bolivão. Campeão da Série B 2023. Quem dera. É o que nós queremos. Ele diz aqui. Vamos ganhar do Atlético Goianiense. Eu acredito, mano. Abraço. Estamos de Goiânia. Valeu. Miguel Luz do Carmo. Lá em Goiânia. Like para você. Para o Antônio Abel Cavalcante também. Muito obrigado aqui pelo carinho. A toda essa galera que está com a gente. Então valeu. De vez em quando entra assim uma coisa estranha. Impressionantemente. Acabe entrando. Mas está tudo certo, galera. Vamos nessa. Tem mais aqui a galera participando. Vamos nessa. Aqui os últimos comentários. Aqui desse conteúdo de agora. Fontenelle Loteria. Série B vai passar na Band. Está certo, Fontenelle. E Fontenelle diz aqui. Já estou ouvindo sua narração épica dizendo. Série A te espera, Sampaio. Rapaz, eu conheço essa. Realmente essa narração foi bacana. Série B te espera. 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 Bolívia querida. É verdade. E desde 1923 ele fez dupla com o Arrascaeta no Defensor do Uruguai. É. Realmente o G2 ele jogou lá no Nacional também. Vamos dizer aqui. Defensor Sporting. Ele esteve lá em 2012 até 2014. Quando ele foi para o Clube Brugge. Ficou lá até 2000. Fez a temporada 2014-2015. 2015-2016. E também ficou até em 2017 quando ele fez 10 jogos no Clube Brugge. E marcou dois gols. Aí em 2017 ele veio para o Atlético Paranaense. E mandou 30 jogos com oito gols marcados e duas assistências. Então é um bom jogador. Agora será que o cara de 2017 para cá ele desaprendeu galera? Você jogar no Clube Brugge. Você fazer dupla com a Arrascaeta. Então você tem que ter um currículo. Você tem que saber. Tá bom. Alguma coisa tem acontecido. Talvez a preparação física não esteja adequada para esse jogador. Então é bom que se trabalhe bastante. Não sei também qual é a dele fora de campo. Se é um jogador de grupo. Se é um jogador que se desvirtua por outro lado. Não tem essa informação. Confesso que nunca vi falar. Jogador que já esteve no Goiás com 18 jogos realizados. Jogado 18 vezes no Goiás. Não é para qualquer um não. Isso aconteceu em 2018. No Vitória da Bahia foram 25 jogos. Cinco gols realizados. Uma assistência. Nacional do Uruguai em 2020 realizou cinco jogos. Depois voltou para o Remo em 2020. Dezenove jogos. 2021, cinquenta e um jogos. Em 2022, nove jogos. Se transferiu para o Brasiliense. E aí no Santa Cruz já teve 15 jogos com três gols marcados e uma assistência em 15 jogos. E olha que ele não é centroavante. Ele é meia de ligação. O Felipe G2. Então ele é sim um bom jogador. Está a serviço aqui do Santa Cruz de Recife. Galera, é preciso que a gente pontue aqui. Diga para o senhor o seguinte. Nós, neste momento de definição. De momento que a janela vai fechar no dia 20. E que o Sampaio ainda continua no mercado. Fazendo contratações. A gente fica, sem dúvida, trazendo alguns bons nomes que estão no mercado. Giancarlo, que hoje está no Ceará. Mas o Ceará não tem... O Sampaio não tem condição de competir com o Ceará. A não ser que o jogador fique em disponibilidade. E o Ceará não vá utilizado durante a temporada. Porque para trazer do Ceará... Ah, não sei que o Sampaio tenha essa parceria legal que já dura um tempo. Você se lembra quando o Eloísio se transferiu lá para o Ceará e tal. Aí depois não queria mais jogar. O Sampaio conseguiu junto ao Ceará. O Sampaio até foi o Maranhão, veio através do Maranhão. Depois o Sampaio foi, entrou no circuito, conseguiu o Eloísio. Continuando o Sampaio até hoje. Então, é um dos ídolos do Sampaio. O Eloísio é bom que se diga. Até porque eu vi um comentário. Ah, o Eloísio vai ficar até quando no Sampaio? O Sampaio tem que valorizar seus ídolos. Todas as equipes têm os seus ídolos. Grandes ídolos. O Nenê agora mesmo, o ídolo do Vasco da Gama, está deixando o Vasco, mas está com 41 anos. O Eloísio está com o quê? 35 anos, chegando agora? 35 anos, o Sampaio acabou de contratar o Ítalo. Então, é um dos ídolos que o Sampaio tem. O Eloísio, o Pimentinha. Então, você não pode descartar os seus ídolos. E outra coisa. Dá para refrescar um pouquinho a memória do torcedor e dizer o seguinte. Eloísio acabou de ser artilheiro do Campeonato Maranhense. Foi o artilheiro do Sampaio. Correia no Campeonato Maranhense. Então, qualidade, toque refinado. Então, nós temos que valorizar os nossos ídolos. Quantas vezes o Eloísio já vestiu a camisa do Sampaio Correia? Outra coisa. Tem contribuído muito. Título de 2012, galera. Gostou do gol do Eloísio, no título do Sampaio Correia, invicto em 2012, com o Pimentinha, também marcando outro gol do Sampaio. Conquista espetacular, maravilhosa do Sampaio Correia naquela ocasião. Então, a gente tem que... Às vezes a gente esquece daquilo que acontece e não é que o jogador seja veterano. Agora mesmo, o comentário do torcedor. O Sampaio vai fazer time de veterano se contratar o G2. O G2 só tem 29 anos. Com 29 anos, ele é mais novo do que Neymar, que já está com 30. Então, só para a gente dar-se uma refrescadinha. Agora mesmo, o Marcelo, que jogou, fez com o Fluminense, diante do Flamengo. Que golaço que marcou. Que partida exuberante. Jogou até 33 minutos do segundo tempo, quando foi substituído. Que se doou ao máximo. Então, é só para fazer o relato de jogadores que já têm mais de 30, 33, 34 anos. Porque não são velhos. Estão, sim. Tem jogador que começa muito cedo. E, claro, desde a base da equipe, ele vem sendo formado. E o Biu. Biu é cria de onde? Biu é cria do Flamengo, do Rio de Janeiro. Biu é cria do Flamengo. Quantos anos tem o Biu? Hã? 23 anos de idade? Então, o jogador que... Quando ele começa a vencer, ele começa a andar. Começa a andar. O menino lá do Palmeiras agora, o Hendrik, tem quantos anos? Já está jogando do profissional. Daqui a pouco vai embora para a Europa, e é o destino dele, fatalmente. Aí, quando retornar aos seus 29, 30 anos, já é velho? Não. Porque a estrada dele é longa. Começou cedo. É isso que a gente tenta pontuar aqui. Porque não se pode taxar o jogador de velho. O Ciel passou pelo Sampaio jogando com 40 anos. Está hoje com 41 anos. E assim por diante. O jogador, ele vale aquilo que ele se prepara durante a vida de atleta. Então, é mais ou menos por aí, minha galera. Olha, deixe os seus comentários. Não esqueça, seu comentário é muito importante para nós. Essa semana toda, nós vamos valorizar o Fala Galera, a sua opinião. Agora, comente para nós também. O conteúdo já foi o anterior. Que o técnico está tentando, ou pensando em modificar o esquema de jogo do Sampaio dentro do Castelão. É uma pergunta que eu faço. E aí, é legal você mudar de 4-3-3 para 3-5-2, três zagueiros no sistema de defesa do Sampaio? O time vai ser ofensivo, defensivo? O time está com medo do Atlético Goianiense? O time está respeitando demais o adversário? Qual é a tua avaliação? Manda para nós. Nós queremos também comentar e saber o seu pensamento aqui no canal Laércio Costa, narrador. Minha galera, muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante, compartilhe e faça os seus comentários, porque eles valem a sua participação aqui no Fala Galera. Grande abraço a todos e até mais.